Olá queridos, nós estamos no Muro das Lamentações e nós trouxemos para este lugar pedidos do Brasil. Nós acreditamos no que o Senhor falou sobre esse lugar. Aqui existia o Templo de Salomão. Foi nesse lugar que o Senhor disse, Se esse povo que se chama pelo meu nome, o Senhor arar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, disse o Senhor, então eu do céu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, pois, disse o Senhor, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a ação que se fizer neste lugar. Nós chamamos a existência milagres em o nome de Jesus. Nós te abençoamos, com toda sorte de bênçãos, profetizamos um tempo de conquistas e vitórias em nome de Jesus. E lembre-se, a nossa missão é gerar. Legenda Adriana Zanotto